Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vocês sabiam que o abacate pode ajudar a remover algumas manchinhas que eventualmente você possa ter aí na pele? Seja ela nas mãos, seja as manchinhas do colo e pescoço, até mesmo no rosto. Lembrando, gente, que antes de aplicar esta receita na sua pele, independente de onde seja, é extremamente necessário fazer um teste alérgico antes e já já eu vou ensinar para vocês como fazer esse teste alérgico. Algumas pessoas podem ser nocivas às substâncias do caroço de abacate, outras não, e é por isso que é importante você fazer esse teste alérgico. Vai dando adeus às manchinhas, porque é muito fácil e muito simples de fazer. Bom, você vai precisar do caroço de um abacate, vai precisar do seu ralador e vai ralar mais ou menos duas colheres de sopa bem generosas do abacate e essa quantidade já é o suficiente para a gente prosseguir. Você pode até guardar o caroço na geladeira para depois estar fazendo outra receitinha, tá bom? Quando essa acabar. E olha só, gente, rapidinho, eu ralei aqui o caroço do abacate, vou colocar aqui no recipiente, tá? Importante você colocar no recipiente limpo. E, gente, agora vai vir o truque, ou melhor, vai vir outro ingrediente que vai tornar ainda mais rica a nossa receitinha de hoje. Tô falando do óleo de coco, tá? Se você não tem óleo de coco, você também pode substituir pelo azeite de oliva. A quantidade é de mais ou menos três colheres de sopa. Você vai colocar até você perceber que ficou bem úmido aí dentro das raspinhas do caroço de abacate. Você vai aguardar uma hora para poder utilizar. Depois de uma hora com a sua pele limpa, aí sim você pode aplicar nas regiões de manchas onde mais incomoda você. E já aproveita e deixa aqui nos comentários pra mim onde você tem mais manchas. É no rosto, é no colo e pescoço ou é nas mãos? Passa onde elas mais estejam te incomodando. E pra fazer o teste alérgico, gente, é bem simples. Passa um pouquinho da receita no cantinho do pescoço. Aguarda dez minutos. E se desses dez minutos não tiver nenhuma reação negativa, significa que você não tem alergia e pode usar com segurança, tá bom? Agora, se tiver algum tipo de irritação, qualquer que seja, então não pode utilizar. Bom, aqui você tá passando na região do pescoço, mas você vai passar onde estiver mais incomodando você. Sempre fazendo movimentos circulares. Faz antes do banho, porque você vai se sujar um pouquinho, tá? E depois de fazer massagens, você vai deixar por vinte minutos. Aí é só pra debaixo do chuveiro e retirar com água abundante. Jamais se exponha ao sol com essa receitinha na pele. E o restante que sobrar, deixa na geladeira, porque pode ficar lá por três dias. E depois tem que fazer uma nova, tá bem? E também, gente, faça todos os dias. Se você quer ter um resultado bom, faz todos os dias antes do banho. E o melhor horário pra você fazer é sempre à noite, pra não ter perigo de raios solares, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijo grande, compartilhe com aquela amiga vaidosa. Compartilhe com aquela pessoa que vive reclamando de manchinhas na pele. Se inscreve, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias pra vocês.